Maio é o mês das mães e também o mês que as temperaturas caem e as doenças respiratórias se proliferam, principalmente a gripe. Queremos presentear as mamães com desconto mais que especial na vacina da gripe. Até o dia 9 de maio, venha para a clínica de vacinas Santa Clara. Afinal, quem ama, cuida! Clínica de vacinas Santa Clara. Cuida bem de você!